Aviso importante, os melhores momentos do Pânico. O conteúdo desse vídeo pertence ao Pânico na Jovem Pan. A nossa intenção é tentar levar um pouco de alegria a todos os fãs desse programa tão sensacional. Vídeo não monetizado, Pânico Retro no YouTube. Esse é o famoso 16 soneladas. Quem esbola? Obrigado, Gabinho. Conheceu um grande rapper. Qual deles? Mano Brownie. Ele ficou na hora de andar bolando isso. Tomaram é. Bicho, o cara é um fracasso tão grande. Mano Brownie. Ele devia ter uma vergonha, o Mano Brownie mesmo. Faz o Mano Brownie. É, vou fazer o Mano Brownie. É tipo o do Comida dos Astros. Quando a coragem deixa a inteligência de lado, o fracasso sorri. É isso aí, bichão. Você lembra do cara que veio aqui? Tem um site pra você trair. É. O cara veio aqui no Pânico. Eu lembro desse. Tem um site pra você, tem um aplicativo pra você apanhar. Um aplicativo pra apanhar. É. Não, os caras tão bem. Mas você gosta de um dança de loucura aí, né? Retinho. O próximo ensaio agora vai ser fetichismo, né? O BSDM, aquela coisa toda. Hoje eu tô assim. Já assaltou uma carteira? O que que é isso? O cara vai tomar um banho e você pega o dinheiro da carteira dele? Você acha que ela é do teu nível, né? É também? É também. O Estadinha acha que ela é do nível dela, é. É o Berapa com força total, me ensinando. É grupo, meu. Você é nível barco. É, o Marcola acha que todo mundo é igual ele, é. Ah, você é sobrevivência. Você é baixo nível. Um ladrão, meu. O mundo não é igual você. É, Marcola. Fica na boa, meu. Eu era uma adolescente. O mundo não é igual você. O Pabla Rombar tá embaçando. Lá em Uberapa. O Uberapa é meu puta de um gol. Ô, Pabla Rombar, pera um pouquinho. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. Eu vou procurar saber. Deixa o Pabla Rombar quieto. Eu vou perguntar. Amanda Ramalho. Se você fosse entrar no site. Que sarro. Se você fosse entrar no site, o que que você exigiria? O que que você exigiria? Sabão e xampu. Um presentinho. Quero um namorado, mas exijo tal vez. Paga minha faculdade, paga a prestação do meu carro. Gente, não. Filete pra deputação. Não, acho que não conseguiria. Carteirinha da Droga High. Como assim? Não, ela gosta do namorado que não paga a conta. Ô, Bia, qual era a pergunta? O Daniel tá chavecando a Bia. O Daniel tava chavecando. Alguma vez eu já te chavequei, pode falar. Aqui nós temos as mulheres. A Bia tem 23. A Mântega tem 38. A hortência. Deixa a hortência, Emílio. Pelo amor de Deus. Não mexe com a hortência. Deixa a hortência quieta. Acabou lá. É brincadeira. Mas a hortência foi ícone. Eu vou te falar uma coisa, Daniel. Nossa senhora. Cara, eu chorava. Eu sei que é difícil. Os caras mandou a hortência. A hortência como a minha. Vocês são filha da mãe. Você tá aí. Gente, é. Vai, Mágico e Paula. Vamos voltar pra Bia. Pera aí. Pera aí. Nós temos a Bia. Você é extremamente desagradável. Eu fui. Eu recolho bem. É maravilhoso. A Bia tem 23, a Marina tem 33 e você tem 43. São três mulheres com visões diferentes. Não é? Cada uma. Cada uma. Foi num mundo criado. Cada um tem uma visão. Uma visão. Uma visão, né? Passa muito rápido. Parabéns, Bola. Obrigado, Rabin. Conheceu um craque argentino. Diego Gordona, quem que é? Leonel Mousse. Nossa senhora. Essa é boa. Essa foi boa, vai. Rabin, ele ficar muito torto. Desde que você começou, essa foi a melhor, Rabin. Pode ir no Renaissance hoje, pessoal. Renaissance foi a comida dos anos. Que legal. Vamos lá. A lei do retorno nunca falha. Verdade. É. Sonho não é. Sonho. Ele te dá uma esperança de... Ele te dá uma chance. E, gente, olha vocês aqui. Então, mas você sabe, professora, eu vou falar pra você. Eu tava vendo, agora eu e a Amanda Ramalho, nós somos minimals. Minimals. Nós somos... Minimals. Minimals. Vivemos com pouco, apenas o suficiente. É o seguinte, é um novo lifestyle. Como é que é isso? É um novo lifestyle. Por quê? Porque esse sonho, esse sonho que a professora tá falando... O American Dream. O American Dream, ele foi um sonho... Coisa do passado. Ano 50. Ele foi um sonho pós-guerra. Por isso que uma guerra é boa. A nossa classe AB aqui dos ouvintes estão apaixonados por você. É mesmo, querem ter aula comigo, é isso? Sonho encantado da professora, é isso? É, professora. Muito obrigada. Muito obrigada. É, professora aqui tá fazendo muito sucesso. Do lado da Hortência é uma referência que... Por favor, não. Que isso, linda. Não faça essa piadinha. Sem piadinha. Não faça essa piadinha. Não faça essa piadinha. Parece que passou cola... Você tem sobrancelha real e não de canetinha. É vontade de me pegar, entendeu? Parece que ela passou cola prit na boca. É, cola prit. Pelo menos você tem sobrancelha de verdade, né? É. Um minuto aí, ô Pumba. Pumba, peraí. Ele parece uma pumba. Pumba? Uma pumba também. Pumba, peraí, pumba. Ô, vocês têm mais perguntas ou não? Eu tenho mais perguntas. Sim, manda. Então, nessa história de coach, nós somos privilegiados, nós somos burgueses. Não é fácil para nós falar. Vale por você, né? Você não é burguesa, bem. Você não tem nem bunda, você é burguesa. Que me dou. Eu não tenho talento e inteligência. Você é mais bem dotado do que você, tá bom? Você é bem adotado, né? Você não tem pai. É, pai, é, pai. Eu tenho tentado várias bancadas, nunca fui expulso e demitido. Então, se você me respeita, eu sou mais velha de mesa, eu sou uma bicha velha e você me deve respeito. Cale sua boca, eu comecei antes de você. Você deu mancada porque você não consegue andar. Infelizmente, é. Você não consegue andar, por isso você dá mancada. Querido, eu não consigo andar porque eu transo. Não, então, você toma por trás. Sua mulher te trai, tá? Uma encoxada, mano. Sua mulher te trai. Nossa, isso é pesado. Me trai, pelo menos é com o homem de verdade. Mas que bacharia, hein? Se ela me trair, é com o homem de verdade. A professora tá aí, ô Michael Douglas, peraí, meu. Murilo Ghan. Seu pai. Pera, Tim Maia, peraí, meu. Muito bem. Vamos foco. Você deixa o Tim Maia nervoso. O Prince tá louco. Peraí, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Não, odeia esse povo de Itaim que tomba, nós que vieram. Ele já mandou você ficar quieto, irmão. Peraí, meu. Não, não é você da Vila Mariana. Agora você vai precisar de família. E a história de Pinheiro. Ah, mano. Você tá obrando o Capão Redondo. Você usa o Capão Redondo de marketing. Você não vem também, é. Fred Maia, eu sou do Capão. É o Bola. O Bola não posa de gostoso, que nasceu em perdido. É do Capão. É isso aí, é isso aí. Peraí, Bafo de Onça. Um beijo, um beijo pra quebrar os Pinheiros. O outro veio de São Gonçalo, assaltava carro lá. Mora do Morumbi. Não, não era você, não, que venceu na Vila pelo banditismo pra chegar aqui. Eu vim estudando, tá ok? Eu também vim estudando. Você veio sentando em caminhão. Você veio sentando em caminhão. Eu roubando. Roubando mesmo. Vai roubar em vez. Não, eu não. E rouba até hoje. Você veio só no câmbio da marcha. Foi um Marvel Lúcio de bandido, não, rapaz. Não foi de bandido, não, que eu não sou. Couve grevista, couve grevista. Você me desculpa aí. Muito bem. Desculpa, viu, professor. Ah, perdão, perdão. A professora, me desculpa. E a professora, me desculpa. Pera, Tim, peraí, velho. Ô, Michael Douglas, peraí, meu. Peraí, professora. Porra. Sobrando, né, pra mim. Caraca, bicho. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Curta nosso vídeo e acione o sininho de notificação. E aí E aí E aí Obrigado.